Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a região que acompanhava até agora muito mais com a Adriane Galisteu aqui na tela da Band. Tá tudo pronto, tá chegando pra você, pra Campinas e região, o Brasil urgente no segmento regional. Daqui a pouquinho o Datena chega pra todo o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro de 2012, essa data emblemática em todo o mundo. Daqui a pouquinho tem os principais destaques do dia. Como é que é, Vinícius? Parece que encontraram um corpo agora à tarde no córrego Serafim, é o córrego que corta a Avenida Orozimbo Maia. Os bombeiros foram pro local, Vinícius? Olha, bombeiros no local, ao lado de equipes do Instituto de Criminalística. Daqui a pouquinho nós vamos trazer... Que coisa, hein? No meio do centro da cidade, um corpo encontrado no córrego que corta a Avenida Orozimbo Maia, que você vai ver na sequência. Não saia daí, a gente volta já, já com muito mais. Eu tô te esperando. A gente volta já, já com muito mais. Eu tô te esperando.